E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e o pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um episódio que é uma série Corrida PVP, eu tô aqui com o Nerd E aí, galera, beleza? Aqui nós estamos E hoje, galera, estamos aqui no episódio muito legal que o tema vai ser Bob Esponja vs Patrick Sim, galera, mano, Bob Esponja é aquele desenho que eu curto muito, que eu assisto desde pequenininho E, cara, eu acho que vocês também conhecem o Bob Esponja, né? É um desenho muito fera E, galera, bom, vamos ver quem que é melhor que hoje, o Bob Esponja ou o Patrick numa corrida, beleza? E se vocês gostam dessa série Corrida PVP, deixa o like que é muito importante Lembrando a vocês que as regras são as seguintes, galera A gente vai fazer todos os percursos de Lucky Block, não pode deixar nenhuma pra trás E se vir Lucky Block em baú, tem que abrir Lucky Block em poço dos desejos, tem que abrir E também outra coisa, não vale usar Enderpill, tá, nerd? Beleza Então, vamos que vamos, esse aqui é o Bob Esponja, galera, como vocês podem ver, bonitinho E aquele ali é o Patrick, meu, olha Isso, isso aqui é o Patrick É o Patrick, galera, bonitinho, né, Patrick? Ah, e ali o Bob Esponja, galera, bom Bom, deixa eu pegar aqui meus itens, essa armadura de couro hoje Porém, do Bob Esponja, nerd Beleza Deixa eu equipar aqui, boa Olha o hambúrguer aqui do, não sei se é do Siri Cascudo, né? É... Mas é o hambúrguer, e aqui tá... Como deixa eu ver esse negócio aqui? Mano, caraca Espátula, espátula Espátula, é... E é a espátula que o Bob Esponja usa pra fazer os lanches, galera Então, vamos que vamos começar a corrida aqui 3, 2, 1 e valendo Ai, caí Caí, nerd Tá bom Eu caí Tô pesquisando aqui o nome Ai É hambúrguer de Siri É o hambúrguer do Siri Então é o hambúrguer do... Do Siri Cascudo Do Siri Cascudo Boa Galera, deixa nos comentários aí Quem que vocês acham que vai ganhar Quem que é melhor, Bob Esponja ou o Patrick? E também comentem aí temas que vocês querem ver aqui E deixe o seu like pra que a série continue, beleza? E outra coisa, galera Comentem aí se vocês assistem Bob Esponja Ou assistiram já? Mano, eu sempre assisti Bob Esponja Para, Maiano Respeita o Bob Esponja aí, Belen Respeita o Patrick aí Só quero respeito, velho Toma Ai, morri Bom, morreu, viu? Ai, vai explodir tudo Não Droga Deixa eu ver essa espátula se ela é forte Ai Morri Ai, deixa eu ver aqui Deixa eu ver Ela é, ela tá me focando, velho Olha, é forte, sim 23 de ataque, ó Então Caraca, ela é muito forte Ai Ai Cadê você, Baiano? Tô Chegando Paraê, velho Morreu, Baiano Patrickzinho Estrela Sabia que o Bob Esponja é uma esponja, Nerd? Não Você não sabia? Se não fosse você me dizendo agora Eu nunca ia saber, velho Sabia que o Patrick é uma estrela? Que o Bob Esponja é uma esponja, cara E o Lula Molusco é um molusco Não Não Não, errou aí, viu É um Lula Molusco É E o Siri Cascudo é um Siri É verdade Sabia? Droga Tá tenso, tô quase agora hoje, hein Caraca E aí, Baiano? É acendia o que pra você? É Ah, eu não É o esquilo, não é? Esquilo, é É, filho Eu assisti, Bob Esponja, meu Eu sou fã, Nerd Contrário de você Ah, tá Eu tenho DVDs Eu também, filho Aquele pirata do mal lá Você lembra do pirata? Você nem conhece o pirata? Eu tenho Eu tenho o original e tenho o pirata, velho Tenho um dos dois Não, burro Tô falando do pirata Aquele pirata lá Ah, tenho Eu tenho também o filme do Balbo Esponja Você tem o filme do Balbo Esponja? Tenho Eu tenho dois filmes do Balbo Esponja Tenho dois filmes do Balbo Esponja? Olha, se eu não tiver Eu vou na internet e vejo Ah, mas eu tenho das antigas já Quando eu era moleque pequeno Ele era moleque pirata Eu também, mano Não, não Você disse agora E aqui na net e vê? Não, mas eu tô ligado, velho Se eu não tiver o que você não tem Eu vou na net e assisto Ah, entendi Então Então tá bom Então tá legal Então tudo bem Olha aqui o Lula Molusco É Tá igualzinho Sai O Minecraft tem muito do Balbo Esponja, né? Sim, sim, sim Reparou? Tem a estrela do Nether Tem a esponja Tem também a Lula Só não tem o City É verdade E não tem o Esquilo E não tem baleia É, só com o mod que tem É Sai Toma Galera Vamos que vamos então Tentar ganhar isso aqui Espero que eu ganhe do Nerd, né, Nerd? É verdade Porque você é ruim pra caramba Ai Nossa, tô puto E galera, se inscreve no meu canal Se você for novo aqui no canal Por quê? Porque eu tô postando três vídeos por dia Uma e meia da tarde Sete da noite E também nove horas da noite Beleza? Então confere esses três horários aí no canal Todos os dias Que é muito importante Você não abriu ali um posto do desejo, viu? Abri não Mas o coisa quebrou aqui ele, ó Pode quebrar aí, viu? O coisa quebrou ele aqui, velho O... Mano isso aqui mesmo É Esse negócio aqui Essa coisa aqui do deserto aqui É, vai ter que quebrar Quebrou 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 A Luck Block, burro Não quebrou, Nerd Tô vendo aqui A Luck Block embaixo Oxe, eu não achei ela não Eu quebrei aqui Procurei, não achei não Desce embaixo É o que tem a Luck Block Vou quebrar Ali, ó Dele, ó Achei Ó, ladrão Ela tá muito embaixo, velho Vai abrir, pô Não tinha visto não, cara Ai Nossa, que burro Deixa eu ver se o Lash é bom Ai, que gostoso O meu só era comer um Lash do Siri Cascudo, velho Eu também, velho Nunca vou comer Hoje em dia a gente come só Burger King Deve ter no Estados Unidos, né? Aquele... É mesmo Deve ser Na Disney, sei lá Será que deve ter? Acho que tem Imagina que da hora, mano Nossa, deve ser muito zica, velho Deve ser bom, né? Nossa, esse cara... Mano, eu ficava com água na boca quando eu via, mano Cadê essa Luck Block? Ai, vai explodir Achei Ai, vai explodir Ah, não Droga, velho Morri Ai Bob Esponja, me ajude Tá, vamos Ai Nerd, tá tenso a situação? Tá difícil, cara É, aqui também não tá tão legal, não Tá, pera Para, nerd Nossa Tá ferrado, vai Tá muito ferrado Mas tu me acertando ainda Colocando o bloquinho ali? Então vou colocar também É, esse barco de cerca eu arreguei já Eu não gosto não dele, não Então beleza, Havaiano Calma, vamos que vamos Eu nunca acerto esse barco de cerca Sério? Uhum Bom, tô vendo que você também não acerta lá na frente Não, não Isso aí foi aquela... Aquele buraco com lava lá embaixo que eu caí Ah, tá, pera Calma que bloco, tá ligado Eu sou o Bob Esponja Nerd, você... Qual o seu personagem favorito do Bob Esponja? O Bob Esponja Só ele, você não gosta do Patrick? Sério? Eu também gosto de você É... O... Um que eu gosto também é aquele... É como eu acho que é Larry Ah, o Larry é o... É o Fordão Larry? Ah, o Larry Qual que eu chamo o caramujo do Bob Esponja? Gary Gary, né? Não, Larry Deixa eu comer meu Personagens do Bob Esponja Galera, deixa nos comentários qual que é o seu personagem favorito do Bob Esponja Sem ser o Bob Esponja, óbvio Porque... Tem o Patrick Estrela Lula Molusco O Bob Esponja Tem o Plankton também Seu sinigueijo A... Sandy, né? Que é a esquilo Tem o Gary Senhora Puff A Karen Que é o robô do Plankton O Larry O... Skillian Fancy Boa! Sei lá, acho que é primo do Bob Esponja A pérola Que é a baleia E o holandês voador Que é o pirata Aham Eu gosto do holandês voador também Ele dá medo Dá nada Bom, acho que eu vou ganhar, né, viu, Nerd? Já? É Gente, não posso nem ler aquele negócio que o cara já ganha, assim Aproveita, né? É muito fácil ganhar de você E se errar o MLG? Aí, velho Aí ferrou a balaça Cadê você? Ah, eu errei o pulo aqui Cadê você, baiana? Eu lá no spam, velho Eu errei o pulo É burro mesmo, viu? Ah, errei o pulo de novo Oh Vai Bob Esponja Calça quadrada Ganhei Não Venci você, baiano Patrick, você é muito ruim em correr E aí? Eu sou muito ruim em correr, né? É, porque eu quero uma corrida Entendi Você é muito ruim Sério mesmo? Olha lá É porque eu tô meio acima do peso Como você sabe, né, cara? Você é gordão, né? Sim, sim Jesus amado Dá, deixa eu voltar aqui pro meu Bob Esponja Deixa eu liberar ele do cativeiro Ué, cadê ele? Eu vou liberar o meu Patrick Ele morreu Sumiu Ah, eu acho que o Chunk, né? Não coisou Ah, deixa eu vir aqui, então Patrick Vou spawnar eles, galera Aqui E aqui Deixa eu ver qual mais tem Siri Deixa eu ver Calma aí, vamos ver qual que mais tem Tem aqui, ó Mister Caraca Tem Plankton, tem todo mundo, velho Aqui, ó Vai, vamos spawnando Vamos spawnando, Patrick Gary Olha o Gary, galera Olha aqui o Siri Olha o Plankton Caraca, que da hora, velho Olha o Plankton É, é, Plankton Ó a Karen, o robô, o robô Cadê? Ó Olha aqui Meu Deus, que zica Até o, aquele cara lá do Ah, o Aquaman? É, sim, sim Só que velho É o Aquaman, não É o, me esqueci o nome dele É, é o Aquaman, vamos dizer assim Cara, hein, cara, hein Meu Deus, galera É muito fera Cara, tem todos os personagens nesse mod O que é Dany Bubble? Dany Bubble Dany É Tom Dany Bubble O que é? O que é esse Tom? Sei lá Mas, galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até o final Se vocês gostaram Deixa o like Que é muito importante Foi um tema aqui O tema de Bob Esponja Versus Patrick Comenta em temas Que vocês querem ver aqui E deixa um like Pra sair e continuar Se inscreve aí no meu canal, galera Pra gente chegar a 1.400.000 inscritos Se você for novo E outra coisa Se postar 3 dias por dia Como eu disse 1.67 da noite E 9 da noite O canal do Nerd também tá na descrição Me segue nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram E Snapchat Um beijo do canal Tem o aplicativo do canal pra Android Tamo junto E dá um tchau, Gary Tchau Dá um tchau, nerd Como é o tchau do Gary? Tchau É assim, ó Miau Miau E falou Falou, galera Até o próximo vídeo Deixa o like e fala Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Tá aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau 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 Tchau